Os cursos serão oferecidos em parceria com o Senai, que é parceiro nosso, eles que vão contratar os profissionais, eles que vão dar esse curso. A parte interessante desse curso é que o aluno vai ter direito ao transporte se ele morar a partir de 2 km de distância do SESI Senai. Ele também vai ter direito à alimentação e ao curso. A bolsa é toda gratuita, ele não tem nenhum custo. A previsão do início do curso é para o dia 4 de junho. As inscrições nós começamos essa semana e pretendemos ir até um dia antes do início do curso. E nós temos ao total em Araguari 214 vagas. Os cursos são em horários bem, dá para atender todo o pessoal, tem de manhã, à tarde e à noite. Tem alguns cursos que têm três turnos, tem alguns cursos que são dois turnos, mas ficou bem de fácil acesso aos horários. Os documentos que são necessários são cópias de CPF, RG, comprovante de endereço. E nós precisamos também que essa família esteja inserida no cadastro único, que é o programa Bolsa Família.